Amém. 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 Sabemos que Deus está no controle. Estamos completando cinco anos de caminhada, cinco anos de guerra. E sabemos nós que Deus é o Deus que nos ajuda a vencer, a ser campeão. Abra a sua Bíblia comigo, quero deixar uma rápida saudação aqui. Sem mais delongas, no livro de Lucas. O Evangelho de Jesus, a qual escreveu o Evangelista Lucas. Capítulo 15. Glória a Deus. No versículo 8. Aleluia. Rapidamente uma salvação para os irmãos aqui. Aleluia a Deus. Aleluia. Bem-vindos isso assim, olha. Versículo 8. Qual da mulher? Qual da mulher? Tendo dez dracma, perdeu uma dracma. Não acende a candeia. Varre a casa. Varre a casa. Busca-se indiligentemente até achar. E achando-se convocas amigas. Vizinhas e diz-se, alegrai-vos. Comigo. Porque achei-se a dracma perdida. Amém? Amém. Graças a Deus. Irmãos. A Bíblia diz que era costume, entre os fariseus, daquela época, usar parábola. Mas Jesus aqui, ele começa a quebrar um paradigma. Porque Jesus usa uma parábola trazendo uma mulher como uma personagem principal desse paradigma, dessa parábola. E a Bíblia diz que Jesus começa, desde já, a quebrar. E agora, a Bíblia diz que agora, os escribas, os sacerdotes, agora as pessoas, os fariseus, que estavam odiando o Senhor, começam a ver Jesus trazendo essa parábola. Porque são três parábolas que ele traz naquela época. E a primeira parábola, ele fala sobre a ovelha perdida. A segunda, sobre a dracma. E a terceira, sobre o filho pródigo. Mas se você encontrar o singular dessa parábola, o todo significado é o mesmo. E aqui Jesus está falando sobre a mulher que perdeu a dracma. A dracma na sua casa. E a Bíblia diz que ela não perdeu essa dracma em lugar estranho. Ela perdeu na sua casa. Dracma poderia ser, em um dia de trabalho, a dracma poderia ser um dote, a qual a mulher recebeu no dia do seu casamento. E agora ela perdeu as suas dez dracma. Talvez para muitas pessoas da época, uma dracma era coisa normal. Uma dracma, um dia de serviço. Coisas que qualquer um pode ter. Mas a Bíblia diz que aquela mulher que ela faz, ela busca aquela dracma. Por quê? Ela sabia que era dela. Ela estava com a mão que ela tinha. Ela valorizava a dracma que ela tinha. E agora o que ela faz? Ela vai buscar com inteligência. Ela vai buscar com expectativa de achar aquela dracma. Bíblia diz que agora, meu irmão. Ela começa a barrer a sua casa. Ela começa a procurar aquela dracma. Porque para muitos não era algo inútil. Algo que não tinha valor. Mas só quem perdeu a dracma sabe o valor dela. Só quem perdeu a dracma na sua casa sabe o que ela representa para ela. Quem sabe aquela dracma era algo que ela pegou na sua casa. No dote da sua família. Quando ela casou. Mas agora ela procura. O que ela faz? Ela acende. Ela é uma lâmpada na sua casa. Porque a casa era virada. Ela só tinha simplesmente uma porta. Não tinha janela para proteger. Aleluia! Da tempestade que vinha do deserto com areia. E a casa só tinha uma passagem. A casa só tinha uma porta. E não tinha janela. O que ela tem que fazer? Ela tem que acender a candeia. Porque a casa está escura. Ela acende a candeia. E começa a varrer. E começa a procurar a rena dracma. Sabe quem chama atenção aqui essa noite? Existem muitas pessoas que estão perdidas no meio da igreja. Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja. Com todo o presente. Mas estão perdidas. Não sabem o que está fazendo dentro da casa. Estão dentro da igreja. Não sabem por que está aqui. Sabe por quê? Porque a casa está apagada. A lâmpada apagou. Ela está escuro. Ela não tem noção de onde ela está. Mas a Bíblia fala que ela fala uma coisa. Ela acende a lâmpada. Existem pessoas que estão precisando de acender a lâmpada da sua vida. Existem pessoas que estão precisando de avivar o teu ministério. Porque está perdido perante a escuridão. Está perdido perante a multidão. E nem sabe por que foi chamado. Quem sabe por quem está acentado. Ou por quem está louvado. Quem está pregando. É por quem está perdido. Ela está precisando acender a lâmpada. Ela está precisando avivar. Ela está precisando de uma vida. Ela está precisando de uma vida. Ela está precisando de uma vida. Agora é para quem ela faz. Ela vai procurar. Ela acende. Ela acende a canteia. E começa a procurar Começa a bater Porque existe algo, meu irmão Que é olho nu Nós não temos possibilidade de ver Se existe algo que eu cortei na mão Ou com um pião Para ser mais sensato Com um pião Eu procurei e falei Senhor, pastor, eu não consigo achar O que é necessário? É necessário eu abaixar e começar com a mão Se eu não conseguir Eu vou pegar uma vassoura e vou barrer De canto a canto Eu sei que quando uma mulher Ela tira para fazer uma faxina na casa Ela tem os seus filhos Os seus filhos arrumam Mas quando ela tira para fazer Uma faxina, né, minha pastora Ela vai nos cantos E a sujeira que o seu filho passou por ela e não viu Ela vai achar, ela vai limpar Ou seja, ela faz uma faxina geral Vai lá nos cantinhos, tira Que muitas vezes nós passamos por cima E essa mulher faz o que? Ela faz uma faxina na sua casa A lâmpada está acesa E agora é necessário ela usar a vassoura para fazer a faxina Ei, você ainda não entendeu o que eu ia te dizer com essa mulher O Senhor já acendeu a lâmpada da sua vida Agora nesse ano você procurar aquilo que está te atrapalhando Procurar aquilo que está servindo de vestido De você se santificar e de se alegrar na presença do Senhor Às vezes nós temos que nos policiar Para fazer uma pesquisa em nossas vidas Porque existe algo em nossas vidas Que tem atrapalhado a Deus a ti Existe algo na minha vida Que é o ensagradão de Deus É necessário acender a candeia E começar a barriga um escanto E tirar de baquilo que não pretende o Senhor E quando você vai fazer a faxina Você vai lembrar Um dia eu morava Quando eu converti Eu nação é meu preparar Quando eu converti Eu me paro hoje, eu li a palavra Vai ter um tempo Perdoar tudo Tá tudo perdido Mas quando você começa Vou lutar para a gira Em dias Você começa a votar Você começa a votar Você começa a votar Meditar a palavra É necessário meu irmão E meu irmão Você põe a minha casa Em ordem Para você achar a dracma perdida Aleluia Eu estou passando a oportunidade aqui E a Bíblia diz Que depois que ela acha a dracma O que ela faz Ela chama as amigas E festeja Porque achou a dracma perdida Sabe o que eu estou te dizendo Essa noite para encerrar? Existe momento na sua vida Existe estágio na sua vida Que ninguém irá passar com você Você vai ter que se virar sozinho Você vai ter que marrer a casa sozinho Você vai ter que ir com monte sozinho Você vai ter que olhar de madrugada sozinho Você vai ter que se virar de pé sozinho Existe momento na sua vida Que você vai ter que se virar Você vai ter que se virar de pé sozinho Sabe o que eu não é irmão? Existe processo na minha E na sua vida Que é só eu e Deus Que é só você e Deus Mas no dia que você achar a dracma Você vai chegar perto da multidão Que é estranho comigo Atualhe comigo Porque eu perdi Mas agora estou acalmo Eu estou salvo Existe momentos Que é só você e Deus Que é só você e o Senhor Talvez você esteja vivendo nesse momento Você e o Senhor Mas eu quero te dizer Que essa noite já passou a oportunidade Aproveita esse momento Aproveita esse instante Que é você e o Senhor Que nesse momento o Senhor está te provando Que Ele é Deus na sua vida Aproveita esse deserto Essa pandemia que estamos vivendo Sabe o que? Logo após, depois do deserto Há um avivamento Para se manifestar em nossas vidas Deus está preparando a tua igreja Para descer Um novo avivamento De mudança na vida Mudança de caráter Mudança de posição E Deus está te preparando Que está chegando a hora Que está chegando o dia Está quentando esse deserto Mas depois dele A bonança A unavivamento A graça de Deus Aleluia! 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 Globo! Glória! Amor! Aleluia! 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 Ainda do Senhor Cumprimento a igreja que a Paz é Jesus Amém? Amém! Um pouco de você, Maia, para estar louvando com o que veio aqui nesta noite. Eu gostaria que a gente ficasse de pé. Vamos adorar o Senhor. Vem dizer a Ele nesta noite, porque Ele é maravilhoso, né? Ele é o benedecível e o amor de todo o nosso amor, pelo amor da nossa adoração. Então, o que você nesta noite? Dê a Ele o melhor. Oferece ao Senhor nesta noite o que você tem de melhor nesta noite para o Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus, o rei da glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Deus fiel, aleluia. Glória. O amor que meimou em mim, clamo com o povo a exerir. Eu quero muito mais eu, preciso ir a E. Estou à procura de um novo, preciso de um novo Meu coração é mais, mais E o prazer de ser o mesmo Meu prazer de ser o mesmo Eu quero te abrir Meu prazer, você é meu Eu sou teu, você é meu Eu quero te dar a tua presença Eu sou teu, você é meu Eu sou teu, você é meu Eu sou teu, você é meu Eu quero te abrir Eu sou teu, eu sou teu, você é meu Estou à procura de um novo, preciso de um novo Meu coração é mais, mais Eu já sei dizer ao Deus, eu já sei dizer ao Deus, eu quero a vida em mim, eu vou ser você e eu, eu sou seu, você é Deus, eu quero estar, eu quero acessar. Eu já sei dizer ao Deus, eu quero estar, 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 eu quero estar. Eu já sei dizer ao Deus, eu quero estar, 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 eu quero estar. Eu quero estar, eu quero estar, eu quero estar. Eu quero estar, eu quero estar, eu quero estar. Eu quero estar, eu quero estar. Eu quero estar, eu quero estar, eu quero estar.